Olá gente, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio de Europa Aniversários 4, jogando com o Navarra, mais que o Brasil, depois de vocês comigo, bora pro Jogatina. Galera, vamos continuar nossa campanha aqui, nesse momento nós estamos declarando guerra na GB, e eu quero finalizar essa guerra aqui rapidinho, pra ver se dá tempo de declarar guerra aos autoderps, tá? Eu tava dando uma olhada, a situação dos autoderps não é tão interessante, porque ele ainda não abraçou a Printing Press, tá vendo? Ele tá bem atrás, tecnologicamente falando, por conta disso, e também porque ele tá com um líder aqui, que só tem dois pontos militares, então isso tudo me ajuda bastante, tá? Vamos tentar finalizar essa guerra aqui rapidinho, pra que a gente se concentre em uma possível guerra contra eles aqui, porque o timing é esse. Eu não vou ter Supremacia Naval, tá? Não vou ter, não adianta, pô, não, não, não preciso, ó, não, eu não preciso imaginar que isso vai acontecer. Agora é isso a questão, quero eu construir os navios pra depois ter que refazê-los? Eu acho que a resposta é não. Vou cancelar esses navios aqui, galera, simplesmente não vale a pena. A tecnologia 15 diplomática significa galeões de batalha e carrax melhores que os meus, tá? Eu já olhei isso. Basicamente é o seguinte, deixa eu mostrar aqui pra vocês, se você não tá me entendendo. No nível 15 eu pego galeão, tá vendo? E o galeão, ele é mais forte do que os carrax aqui que nós temos, tá? Então é isso que não vale muito a pena, não adianta a gente tentar fazer alguma coisa aqui que não vai rolar, saca? A gente tá muito atrás, diplomaticamente falando. Vou pegar essas cílias aqui rapidinho. Líder militar me deixou, obviamente. Why not? Deixa eu só ver qual líder foi. Algum líder que não deveria me deixar, ele me deixou. Ok, falando em líder que me deixou, foi eu aqui? É, imaginei que tinha sido. Vou rolar um cara aqui. Vou botar você. E vamos... Atrás desses caras aqui, talvez, não sei. Eu preciso fazer batalhas aqui de alguma forma. Isso aqui... Essas cílias aqui estão acontecendo. Vocês vão pra cá. A gente batalha contra aquele cara ali. Adoro, Alex, eu quero que caísse também. Vou colocar você aqui. Vou cercar esse cara aqui de alguma forma. Seria maravilhoso que aquilo ali caísse, né? Seria muito bom. O Derms me anunciou como rival. Você pegou até 15, ainda não. Tá mais lindo ainda pra declarar guerra em você agora do que nunca, tá? Esses caras... Eu mandei subir um exército aqui a mais. Toupando o meu limite aqui. A gente vai começar a trabalhar com ele. GB tá querendo se entregar. GB, na real, eu já tenho ali mais ou menos o que eu quero com você. Eu quero isso aqui, cara. Falta muito. Eu preciso derrubar esse forte aqui. Essa é a grande verdade. Derrubado com sucesso. Ah, velho, fala sério, né? Sofri essa batalha aqui, hein? Whatever. E agora a GB se entrega. E pra mim tá ótimo, na real. Eu vou ter problemas aqui, provavelmente. Mas tudo bem, eu acho. Tem que custar 157 pontos. Isso tá ok, hein? Tô ganhando 18 pontos de prestígio. Eu poderia torrar esse prestígio com alguém. Deixa eu ver. Pode ser com o Pa Ferreira de novo. Não precisa, né? Pode ser com o Vampiro, vai. Vamos lá, Vampirão. Ok, Ruler. Tá ótimo. E daí a gente faz isso aqui. Certo. Também tá ótimo. Vamos dar a Revolt Core aqui só pra completar um pouquinho mais de prestígio. E aqui, talvez. E aqui. Em Airshara. Tá ótimo, né? Isso aqui a gente topa o prestígio. Beleza. 157 pontos. Eu não tenho isso tudo, mas... Mas vai dar ruim, né? Adoraria passar isso aqui pra você. Não sei se eu vou conseguir, mas tudo bem. Mas essa guerra aqui, você pode voltar a proteger comércio aqui no canal inglês. Vou fazer mais 45 de grana aqui. Isso foi em Gênua 38. No canal inglês mesmo, tá ótimo. E você tá protegendo o comércio aqui em Bordeaux. Não precisa mais, não vale a pena. Sela, protege o comércio aqui no canal inglês. Obrigado. E todos vocês, por favor, venham pra cá. Eu também quero fazer Core aqui, se possível. Enquanto não dá. E aí? Você... Pra cá. Talvez... Ah, eu vou enfrentar problemas ali, com certeza. Os outros dois anos não eram... Derps, derps, derps. Não brinquem, cara. Eu entro nessa guerra aqui com a gente... Com a Álcea, cara. Eu tenho coragem, velho. Não brinca, não, que eu tenho coragem. Eu tava esperando justamente isso aqui, né? Vamos subir o nosso ranking. E aí? Vamos clicar aqui. Vai dar 25 de prestígio. Vamos gastar um pouco de prestígio aqui. Pode ser com quem? Sequena, talvez. Não sei o que o papo se quera. E tem débito aqui também. Paga aí, cara. Vamos... Não sei se tá funcionando. Eu também tenho débito. De quanto? 107? Pode ser. Eu estou vindo, deve ter débito pra caramba. De quanto tem? Paga aí. Blancen não tem débito. Então vamos dar plaquinha aí de rolê em você. Tá ótimo. E agora nós vamos clicar aqui. Certo? Certo. Ok. Temos um império agora. Boa. O que significa que sobrou governing capacity agora, certo? Vou tentar olhar isso. De fato sobrou. Então estamos muito bem, obrigado. Pra galera chegar aqui. Vamos ver com os doutor derps. Vai ter sua hora. Você só vê isso aqui de exército? Vamos ver com a companhia mercenária. Então você venha... Pra cá. E esses caras também venham. Crap. Sério. Vem. Aqui rapidão. Não vai ser tão rápido assim. Vai dar trabalho tirar isso aqui. Galera, eu quero muito aclarar essa guerra. Na moral. Pode ser um erro bem grande. Mas eu realmente quero me arriscar aqui, galera. Eu não acho que vai ter momento melhor. Pra ser muito sincero. Eu quero muito... Fazer porn nisso aqui. Então, vamos esperar o próximo mês. Ótimo. Ótimo. Por enquanto eu ainda não consigo colocar o que eu queria ali. Tá tranquilo. Deixa eu ver uma parada. Os caras se movimentam pra cá. Tá zoando, né? Qual é a chance? Qual é a fucking chance? Fala sério. Tá. Eu quero... Eu já nem sei com quem mais eu estou em guerra aqui. Huron, talvez? Huron é a minha guerra, né? É, exato. Você venha... Uma coisa assim. Não sei. Não faz. Ah, velho. Eu vou ter que declarar essa guerra sem aqueles caras ali mesmo. Porque senão eu vou perder meu time. E eu não quero perder meu time. Certo? É isso aí. Infelizmente... A França não vem. Ah, galera do céu. O que pode dar muito errado, mas let's go. Isso aqui pode dar muito errado. Eu deveria ter declarado essa guerra separada com o Tunísio e tal. Agora já foi. Agora já foi. Agora já foi. Vamos lá. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Ah, outra coisa que eu quero fazer, né? Pegar a Defender of the Fate. Vai ser importante pra gente. Defender of the Fate vai ser bem importante pra gente. Aquilo ali, a gente imaginou o que ia acontecer. Vamos sair aqui, por favor. Passar pra cá. O cara tá protegendo o comércio, tá? Tá tudo certo aqui em cima. Coisa aqui rapidinho. Putz, a Áustria tá ocupada lá em cima, né? Isso é ruim. Os Estados papais entraram numa coalizão militar contra a minha pessoa. O que provavelmente significa que eu deveria declarar a guerra contra ele. Fuck's sake. Isso é ruim. Deixa eu olhar uma coisa. Putz. Eu acho que o Nápoles vai terminar daqui a pouco. Tem uma galera pronta pra entrar na coalizão, velho. Grande parte dessa galera eu acho que vai vir daqui, né? Provavelmente. Ah, isso vai dar um certo trabalho, mas let's go. Uau. Tem 21 have ships aqui, fazendo zoela. 21 have ships. Ok. Ok. Ok, aquilo ali acabou. Deixa eu te passar um doente aqui. Não posso ter o Rave ao menos power com aquilo ali. Deixa eu olhar uma coisa. O primeiro forte é esse. Eu adoraria vir pegar ele. Habilitar aquele forte ali. Seria legal pegar esse aqui debaixo também. E daria uma bela porção de vantagem. Eu quero clicar aqui. Eu tenho seis canhões. Eu tenho dez, não tem? Dez, ok. Eu gostaria de trazer você pra cá. Eu vou trazer você pra cá. Florenza. Na coalizão. Ah, isso aqui pode começar a ficar complexo. Tudo por conta da guerra contra os derps, tá? O que está acontecendo? Por quem mais pode entrar? Hungria pode entrar. Deixa eu tentar melhorar a relação com eles de alguma forma. Quem sabe eu consiga alguma coisa. Quem mais pode entrar? Basicamente vocês, né? Todo o restante que a gente dá um jeito. Ah, é isso. Os caras estão entrando aqui por baixo. Por baixo é de boa. Deixa eu clicar aqui. Mais uma colônia feita. Eu deveria estar expandindo agora. Lá na região da... Das ilhas... Das Spice Islands. Mas eu não vou conseguir fazer isso agora, galera. Porque é bem arriscado, eu diria. Vim pra cá agora. Lugar aqui é um pouco complicado, eu diria. Meio tricky. Meio da que você quer. Eu vou torrar um pouco de pontos militares aqui, mas tá tudo bem. Esperado. Vamos clicar aqui. Cuidado de navios escadas, velho. Meu Deus. Sento e lá vai. Bordoada. Vou pegar isso aqui rapidinho. Vem. O lugar aqui não quer cair, né? Vai saber porquê. Enquanto a gente não tá ganhando, porque não fizemos batalha, né? Na verdade, eles devem estar ganhando, porque eles estão pegando todos os navios picados aqui. Isso é ruim pra mim. Vou ser muito sincero. Isso é ruim. Mas tudo bem. E por enquanto eles estão escondendo o exército deles, né? Lembrando que isso aqui é um Heresi War. Ok. Nápoles... Uh, eu esqueci desse detalhe. Eu não consigo declarar guerra em Nápoles. E Nápoles com certeza vai entrar nessa coalizão. Velho, eu esqueci completamente desse detalhe. Eu não tinha o que fazer também, né? Ó, whatever. Agora foi. É esperar a Nápoles entrar na coalizão. Tem muito o que fazer. Continuar fazendo singes aqui. 92%, velho. Qual que é a chance de chegar em 92% que o cara não cair? Fala sério. Olha isso. 64% e nada. E aí? Escolha isso aí rapidão. É maravilhoso transformar Londres e coisas aqui rapidão também. Muito bom. Enquanto não dá. Ok. Segui ganho. Eu consigo trazer esse cara pra cá? Consigo. Vou trazer esse cara pra cá. E fazer um... Beleza. Preciso pegar... Isso aqui, mano. Velho, de céu. Qual que é a chance? Não tá aí na capital dele. Tem um certo receio de ir nessa capital. Tá? Um certo receio de ir lá. É ok. Let's go. Pisar aqui e ver se a gente chama a atenção dos caras. Antes de pisar lá... Não consigo vir aqui? Não, né? Vou fazer sigo aqui atrás primeiro. Pode ser. Esse diplomata de volta. Eu acho que finalmente caiu. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Vou tentar pegar a capital deles aqui agora. Vai começar a gerar bastante water exalti ali pra eles. Vou usar essa siga aqui rapidão. A siga aqui me ajudaria. Enquanto eu não garanto proteção aqui, né? Aplicado essa situação, galera. Se você... Ou você... Continuar fazendo isso aqui. Constantinopla já caiu. Uau. Foi. Rápido essa. Próximo forte é aqui. Vou fazer essa siga aqui rapidinho. Ok. Ok. Vem pra cá. Muito cuidado com isso aqui. Aconteceu. Prank se finalizou a guerra dela. Deu quase nada, mas tudo bem. Não sei por favor. Vem pra cá. E provavelmente esse cara vai esconder aqui. Assim que a gente começar a subir. Então, deixa eu fazer essa volta dessa forma. Nem tô prestando atenção naquela guerra lá, né? Porque essa aqui é bem mais importante. Tô tentando pegar esse lado aqui. É bem importante fazer sigo desse lado. O que eu fiz, ok? Agora eu consigo atravessar. Atravessar aqui é super importante. Ser capaz de atravessar aqui, pelo menos. Enquanto os derps estão... Com o exército deles escondidos, né? O que que rolou? Vai, Edson. What the hell? Isso aqui é ruim. Bem ruim. Porque eu não fiquei com nenhum exército pra trás, né? Dez regimentos aqui e tal. Estou no meu limite? Acho que eu não estou. Posso fazer três regimentos, velho. Três não me ajudam muito. Um, dois, três. E deixa eu recuar eles o mais rápido possível. Eu vou ter que brigar com esses caras aqui, né? Isso que dá. Eu tirei todos os fortes. Dez, os caras passaram reto no forte aqui. Bem ruim isso. Eu vou... Fazer isso aí também. Ok. Isso significa que provavelmente eu posso ir quebrar... Os seus fortes. Provavelmente eu posso. Quebrando isso aqui rapidinho. Três pontos. Nove nobs em Badahoss. Vou esperar alguém estar fazendo sede ali. Daí a gente coloca os nobres para aparecer. Se possível. Não faz, na real. Autonomia aí mesmo, é? Não faz. Não quero cuidar com aquilo lá depois, não. Fazer essa sede aqui. E você pode vir aqui pra caramba. Reconhece esses exércitos aqui. A gente já mandou um recuasso. Canto de prestígio. Ou coisa. Pega... Ou coisa. Você já foi. Faz... Faz... Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Tá ótimo. Você vai lá. Beleza. O Nápoles entrou na coalizão. A gente já imaginava isso. O que eu vou fazer é isso. Não é o ideal, mas tudo bem. Vamos fazer. O manto entrou na coalizão. Tem que essa guerra aqui contra os derps terminar. Eles saem da coalizão. Mas, por enquanto... Tô fazendo aqui rapidinho. Vocês, por favor, vêm pra cá. Meu Deus. Olha essa zoeira, velho. Ah... Você pegou isso aqui. Vem pra cá, pra cá. Vem pra Sinop. Está quebrando esse forte aqui. Vê como é. Oh, fuck, sec. Ele tem muito exército aqui, né? Uma posição desvantajosa. Você tá em tech 14 ainda. Vem comigo. Vem. Não tô querendo largar o... O osso aqui. Realmente não estou. E o fato dele não estar me atacando de verdade... Indica muita coisa pra gente, né? Nossa Senhora. Vai, Edson. Dia 16. Dá mais um tique. Se a gente tomar isso aqui, seria... Um belíssimo ponto de guerra. Não acho que é tão belo assim. Deixa eu ver se eu consigo sair daqui. 4 de agosto. A gente consegue fugir. Não consigo esperar passar os 30 dias com tudo. Pra ser muito sincero, acho que eu vou ter que desistir dessa Sage. Tem exército demais ali. Simplesmente exército demais. E daí eu entrego toda a minha vantagem. Ok? Dia 4, dia 16, tal. Etc. Tá ótimo. Rios. Rios. Ele pode vir pra cá. Esses caras já pra cá. Eles vão pra cá. Hum... Ok. Meu Deus. Apareceu mais exército lá. Vamos correr daqui. Isso aqui vai dar muito ruim. É a quantidade de exército, velho. Uau. A Cis ali vai dar tempo de fazer? Não acho que vá, mas vamos tentar. Ok. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. A galera ainda tá chegando. A gente, todo mundo aqui, por favor. A gente limpar esses caras daqui. Ok, ok. Isso aqui já era previsto, né? Muito exército vindo. Quero eu forçar uma batalha aqui. Talvez eu não queira, não sei. Um squirt. Não vai travar a movimentação. Travou. Eu vou lá no dia 6. Essa guerra aqui é uma guerra complicada. Eu acho que a gente vai perder bastante menos power nisso aqui. Mas vamos lá. Hum... Isso aqui é ruim. A gente perdeu um rendimento ali, ok. A diferença de moral tá em 3.8 versus 7.2. Se a gente ganhar, é grande. Ok. Essa batalha não é uma batalha que vale a pena travar. Galera do céu! Isso aqui tá complicado. Vou fazer isso aqui dessa forma. E prestar bastante atenção no que tá rolando aqui. Olha o esforço que esse cara tá tendo que fazer. Pra conseguir me batalhar aqui comigo, cara. É muito esforço. Deixa eu consolidar. Adoraria pegar esse cara quebrado. Mas não tô conseguindo. Deixa eu... Vou focar esse cara assim. Vou clicar aqui de novo. Pra tentar quebrar dessa vez. E... Eu esqueci de fazer esse painetwork em você, né? Ok. Vamos lá. Pegar no... Pelo menos batalhas aqui. Vamos fazer siege aqui. Vamos olhar isso aqui. Dammit. Sabe que você vai travar a movimentação pra lá? Acabou. Dammit. E aqui a gente ganha. Só que... Se vier mais... Ah. Esse aqui é o problema. Agora é essa questão. A gente vai ganhar essa siege. Se ganhar, a gente tá bem. Se não, a gente ferrou. Ferrou. Hora de sair da guerra. Voando, inclusive. Oh, crap. Eu não tenho como voar aqui na guerra. Seis dias. Eu tenho seis dias? Eu... Tenho seis dias. Uau. Bem... Mais um dia. Aqui é até onde eu consigo vir. Por enquanto. Não consigo fazer mais que isso, galera. Dá pra pegar grana? Dá. Cinco K de grana. Vou ficar com quatro mil de dinheiro. Não era exatamente o que eu gostaria de pegar deles, né? Adoraria pegar território aqui, na real. Ahn... Preciso pensar, galera. Eu vou encerrar esse episódio, tá? Não dá pra ficar nem mais um dia aqui. Porque ele vai... Se não der stack wipe no meu exército aqui, eu vou ver se alguma coisa vem próxima disso. Esse exército aqui não aguenta. Ah, a gente vai ter que encerrar aqui mesmo, galera. Mas pra ele ter vocês comigo, aquele abraço do Aka e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.